Foi suado, mas o Brasil venceu a Suíça e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo. A torcida moçorãense vibrou com a vitória e soltou o grito de gol no Partage Shopping. O Brasil entrou em campo pela segunda vez nesta Copa do Mundo, dessa vez para enfrentar a Suíça. Antes da partida, o otimismo tomava de conta dos torcedores. Olha, eu não sou um dos muitos sandalistas de futebol, mas como brasileiro a gente tem pensamento positivo e eu estou torcendo que aí nós vamos aí para os 3 a 0. Venho com todo mundo aí para se confraternizar e curtir esse momento nessa Copa. Nessa Copa, vamos torcer que eu estou torcendo pelo Brasil. Quando a bola rolou, teve torcedora que não conseguiu conter a emoção. Pulou e gritou. E quando a Suíça chegava ao ataque, o coração ficava apertadinho. O coração está a mil aqui, né? Mas como a gente já viu os comentários te dizendo, que o Tite já está analisando aí uma troca. E eu digo que no segundo tempo vai 3 a 1. O gol é nosso e a vitória é nossa. Para esse jogo, o Brasil perdeu dois jogadores. O lateral direito, Danilo, e a grande estrela da seleção, Neymar. Na posição de lateral, o técnico Tite resolveu improvisar, não colocando o lateral de ofício e reserva, Daniel Alves. E sim, o lateral, Eder Militão. A gente foi conversar com os torcedores para saber o que é que eles acharam dessa opção. Final de segundo tempo aqui no Partaz de Shopping. E a gente veio saber. 0 a 0. Tite, no início, improvisou. Não colocou Daniel Alves. Veio de Eder Militão. O que é que você achou desse improviso do Tite? Rapaz, Tite sabe o que faz, né? Ele é o técnico da seleção. Daniel Alves, ele está lá nos seus auges. Já foi um grande jogador, mas está com aquele negócio, né? Idade, bate. Então, Eder Militão foi a melhor opção no momento. Ademais, porque é um jogo de corre-corre, tem que pegar, voltar para marcar. Então, na minha opinião, foi uma ótima colocação. No segundo tempo, o grito de gol até que explodiu. Mas o ataque da seleção brasileira foi pego em impedimento. O gol demorou a sair, mas saiu. Casemiro, com força e com raiva, conseguiu vencer a barreira vermelha suíça. O Brasil venceu a segunda partida e, com isso, garantiu uma vaga nas oitavas de final de forma antecipada. O técnico Tite e seus comandados agora vão trabalhar de forma mais tranquila para chegar ainda mais forte na próxima fase. E aí Legenda Adriana Zanotto